E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Marques e nesse vídeo vou mostrar para vocês como transformar um simples campo harmônico que aliás é um assunto bem recorrente aqui no canal, em diversas progressões de acordes, beleza? Várias progressões de acordes. Para quem não sabe o que é uma progressão de acorde, pessoal, uma progressão de acorde é um grupinho de acordes, 3 ou 4 que se harmonizam com muita facilidade, tá ok? Então, esse aqui é o campo harmônico de Dó maior, beleza? E vou mostrar para vocês aqui diversas maneiras de vocês organizarem estes acordes, beleza? Então você vai ver isso aqui de uma maneira muito mais ampla, beleza? Então, campo harmônico de Dó maior, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol e Lá menor. Eu tirei aquele diminuto, beleza? Então, pessoal, é muito comum em Dó maior progressões como, por exemplo, vou mostrar as mais comuns e depois as menos comuns, beleza? Isso aqui, por exemplo, né? Certo? Ou Dó, Lá menor, Fá e Sol, né? Muito comum também, né, pessoal? Certo? A gente pode mudar um pouquinho aqui, ó, fazer Dó, Fá, Lá menor e Sol, né? Beleza? Vamos adicionar o... Adicionar não, vamos trocar o Lá menor pelo Ré menor, né, pessoal? Então a gente pode fazer, ó... Dó, Fá, Ré menor e Sol. Ou Dó, Sol, Ré menor e Fá, certo? Certo? Vamos fazer de uma outra maneira. Dó, Lá menor, Ré menor e Sol. E volta pra Dó, né? Ou ir direto pro Ré menor, né? Já do Dó, direto pro Ré menor, passar pelo Lá menor e voltar pro Sol. Certo? Certo, ó... Certo, pessoal? Até agora eu tô mostrando progressões com quatro acordes. Estão vendo que eles se harmonizam com muita facilidade, né? Vamos, por exemplo, começar pelo Lá menor, né? Muito comum isso em música sertaneja, ó. Seria isso aqui, né? Né? Lá menor, Fá, Dó e Sol. Vamos fazer aquela... Tem aquela progressão da música Mr. John, da banda Counting Cross. Mais ou menos assim a pronúncia, tá, pessoal? É um Lá menor, Fá, Ré menor e Sol. E volta pra Dó. E fica na música... A música fica um tempão nesses... Quatro acordes, ó. Podemos começar pelo Ré menor. Tá, vocês estão vendo aí, pessoal, que não necessariamente a gente tá no campo harmônico de Dó, certo? Só que não necessariamente a gente tem que começar pelo Dó, beleza? Você pode ter um outro acorde como alvo, sempre, né? Por exemplo, vamos partir do Ré menor. Então vamos fazer Ré menor, Fá, Dó, Sol e voltar pro Ré menor. Fazer uma guaranha aqui, ó. Certo? Podemos sair do Ré menor, só que agora por um caminho diferente, tá? Ré menor, Sol, Dó e Fá. Vamos lá. Vocês estão reconhecendo, hein, pessoal? Essa progressão é de uma música do José de Camargo e Luciano. Estão vendo aí, pessoal? A gente vai tocando e vai... A gente vai reconhecendo em músicas, tá? Aquilo que a gente já tá fazendo, porque é muito comum. Beleza? Então a gente começou pelo Dó, fez um bocado de coisa aqui, né? Dó, Fá, Lá menor e Sol. Dó, Lá menor, Fá e Sol. Dó, Sol, Lá menor e Fá. Dó, Ré menor, Lá menor e Sol. Enfim. A gente fez uma função de progressão. Depois vocês voltem o vídeo aí e vão anotando. Tá? O que é possível fazer? Começamos pelo Ré, fizemos algumas progressões começando pelo Ré, fizemos algumas começando pelo Lá menor, certo? Aí você pode começar pelo Sol, né? Por exemplo, aqui, ó. Pode fazer um lance tipo Menina Veneno, né? Tipo, ó. Mais ou menos assim, pessoal. Então, tudo usando os acordes do campo harmônico de Dó maior, né? Tudo bem que a Menina Veneno depois vai ter o Si Bemol aqui e tal. Vai dar uma modulada, né? Vai modular. Mas enfim, pessoal. Vocês podem aí organizar de diversas maneiras diferentes, tá? Por exemplo, com dois acordes, né? A gente fez só com quatro acordes, né? Com dois acordes, alguma coisa tipo um Ré, Gzinho, né? Com dois acordes. Ré menor e Dó. Tipo, ó. Enfim, você não tem limite, tá, pessoal? Vocês podem criar aí até onde a sua imaginação for, tá? Coisas com dois acordes, com três. O Homem-Primata, né? Dos Titãs aqui, ó. Com três acordes, ó. Mais ou menos assim, tá, pessoal? E você pode fazer o contrário, né? Criar alguma coisa aí fazendo Dó, Sol e Fá, né? Tipo... Enfim, pessoal. Vocês encadeiam, né? Juntam, fazem pequenas progressões, né? De dois, três, quatro acordes, cinco acordes, enfim, né? Faz do jeito que, enfim, que a sua criatividade mandar aí. Pessoal, foi esse então o vídeo de hoje, tá? Tem muita coisa ainda que é possível fazer aqui, tá? Eu nem usei o Mi menor, né? Mas, enfim, o vídeo vai ficar muito grande. É só pra você ter uma ideia, né? Da grande quantidade, né? De possibilidades que você tem quando você vê o campo harmônico desta maneira, tá? Falou, pessoal. Até o próximo vídeo, então.